Olá, paz do Senhor a todos! Começa hoje o nosso curso online, duração de três meses e um pouquinho antes de iniciar, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Luciana, moro na cidade de São José dos Campos, é interior de São Paulo, mas fica uma hora apenas de São Paulo, uma hora e vinte, depende aí do movimento, né? E desde que eu nasci, eu fui apresentar na Assembleia de Deus Madureira, aqui da minha cidade. Aos 13 anos, eu passei para a Assembleia de Deus Missão, porque era a igreja bem pertinho da minha casa e meu pai já tinha sofrido acidente, então muitas vezes eu acabava indo sozinha para a igreja. E por conta disso, esta era a igreja mais próxima, foi por isso que eu mudei. O ano passado, eu conheci uma igreja bem pertinho da minha casa, há 10 minutos, acho que nem isso a pé. E a igreja Batista Renovada, ali eu estou aprendendo muitas coisas também. Então, tudo há um processo, um aprendizado, né? Nós trocamos experiências, vivências, e isso tudo faz parte da nossa vida. Desde os 15 anos, eu trabalhei, sou formada em pedagogia, em 2016 entrei na política, fui candidata a vereadora, fui terceira suplente, depois eu passei a ser secretária, presidente da Secretaria da Mulher, aqui do Partido Solidariedade da minha cidade. E o ano passado, eu entrei no Partido do PL, né? E então, hoje também sou suplente, né? Apesar que suplente não ganha nada, viu gente? Mas sou suplente. Então, eu tenho algo especial na minha vida, e esse algo especial é o meu chamado, né? Em 2010, Deus me escolheu, me separou para esse chamado, Ministério Infantil. E é tudo diferente, é diferente da política, é diferente da pedagogia, é diferente de tudo que você já viveu. Não adianta você pensar assim, ah, agora Deus me escolheu, eu faço parte do Ministério Infantil, então eu vou logo procurar aí uma faculdade, uma pedagogia, para poder, né? Não, vai melhorar? Pode melhorar em alguns aspectos, mas isso não quer dizer que você é, obrigatoriamente, tem a necessidade de fazer uma pedagogia, tá? O bom obreiro, o bom pregador, o bom professor, ele se empenha, né? Ele está sempre em processo de aprendizado. Aliás, todos nós. Às vezes você pensa que não, mas a sua vida inteira foi um processo de aprendizado. Você nasceu, aprendeu a chorar, né? Estava com fome? Chorava. Estava com sede? Chorava, né? E assim por diante. Depois você aprendeu a gatinhar, outro já vai direto, né? Aprende a andar. Enfim, mas é tudo um grande processo, né? Existem os obstáculos na nossa vida. E quando Deus te chama, a primeira coisa que você começa a notar são os obstáculos. E muitas pessoas já param ali. Opa, começou a dar errado aqui. Não, não quero mais. Vou parar. Não, não é assim. Até aqui as pessoas gostavam de mim. De repente, o que aconteceu? Eu virei líder? Passei a ser odiada? Perseguida? O que está acontecendo? É isso que muitas pessoas se perguntam, se questionam. Onde eu estou errando? Será que eu estou errando? Então, hoje, na nossa primeira aula, eu quero falar algumas características do bom líder. Eu tenho certeza que Deus te chamou e você deve, então, olhar para o alto. Olhar para o alto é olhar para Deus. Tem dificuldade? Você vai falar com Deus, né? Então, tudo você vai levar para Deus. Entendeu? O bom líder, ele pega tudo o que está acontecendo ao seu redor e leva para Deus. Ele não vai ficar falando com a irmã porque ela não vai resolver. Muitas vezes, você vai pensar, vou falar com o meu pastor. Mas ele também não vai resolver. Então, a melhor escolha é levar para Deus. Então, a primeira coisa do bom líder, ele tem que ter visão. Que visão é essa? Visão inspiradora. Você precisa inspirar alguém. Pode ser uma criança, um jovem, outras mães. Você precisa inspirar as pessoas. Líder é o que tem uma ideia, um propósito. Você precisa saber qual é a sua ideia, qual é o seu propósito, qual é a finalidade daquilo que você vai fazer. Quando você descobrir isso, então, você vai conseguir inspirar outras pessoas. Por exemplo, eu vou fazer um culto infantil. Ah, eu vou fazer um culto infantil por quê? Porque faz meses que não tem? Eu vou fazer um culto infantil por quê? Porque Deus colocou no meu coração? Porque eu sei a necessidade das minhas crianças? Então, eu vou contar algo para vocês. Em 2004, mais ou menos, agora eu não vou lembrar bem a data, tá, gente? Eu sou um pouquinho ruim de memória. Não era, mas a idade foi chegando, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Em 2004, 2005, eu percebi que na minha igreja tinha crianças muito tristes e desanimadas, né? E eu estava na escola e via elas com comportamentos diferentes, mas na igreja não. Então, eu fui perguntando, tentando descobrir o que acontecia com aquelas crianças. E na escola, elas tentavam ser as pessoas mais alegres, mais simpáticas, porque elas sofriam bullying. Então, elas eram perseguidas, né? Por alguma coisa que estava ali te incomodando. Então, eu criei a IBF para falar sobre preconceito. Não importa se você é alto, se você é baixo, gordinho, magrinho. Então, Deus te fez com muito amor. Você é a semelhança do Senhor, né? Então, a gente trabalhou a autoestima da criança, né? Durante uns dois dias, foi só sobre esses assuntos, louvores, pregações, tudo baseado dentro da palavra do Senhor. As crianças ali, elas ficaram tão felizes que elas transmitiam para seus amigos tudo aquilo que elas aprenderam. Foram muitas crianças salvas. Então, nós precisamos ter a visão de um líder. A visão do líder é todo o projeto, tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai colocar em prática. Existe um propósito. Qual a finalidade? Quando você descobrir o propósito, a finalidade daquilo que você está querendo fazer e realizar, as pessoas ao seu redor, automaticamente, elas vão começar a te ajudar, porque você está inspirando elas. Então, isso é muito importante. Visão. Você precisa ter visão, ok? A segunda coisa do bom líder, ele precisa ter integridade. Isso mesmo. Onde ele estiver, ou ela estiver, né? A gente está falando aí com tios e tias de todo o Brasil. Então, onde você estiver, você tem que ser a mesma pessoa. Eu vou dar aqui um exemplo, tá? Não sei se está nome, lógico. Eu conheço uma pessoa que, quando está ministrando, é a pessoa mais simpática que existe. Quando está lá ministrando, dá tantos exemplos, né? É tão carinhoso com as palavras. Mas quando nós encontramos essa pessoa, até ontem eu estava comentando isso com o meu marido. Meu marido se chama Carlos André. Não sei se ele vai assistir esse vídeo, porque ele sempre assiste meus vídeos. Mas se assistir, beijo para você. E essa pessoa, gente, quando a gente encontra no mercado, está com a cara fechada. Não cumprimenta, parece um desconhecido total. E ele é líder, né? Então, como um líder, ele não sabe se comportar em outros ambientes, ele perde a admiração dos seus liderados. Então, quando você estiver no mercado e você ver os seus liderados, você tem que tratar da mesma maneira. Você encontrou na rua, né? Até tinha uma pessoa também, ó, já lembrei de outra. Quando a gente encontrava na rua, eu acho que ela ficava com tanto medo de alguém levar alguma dificuldade para ela, que ela olhada e andava rapidinho, sabe? Com medo, assustada, né? E a gente ficava se perguntando, mas o que aconteceu? Eu nem abri a boca, nem falei, oi, paz, né? E ela saiu correndo. Por quê? Porque não tem autoconfiança, né? Então, ela tem medo que alguém pare ela naquele momento e traga as dificuldades. Então, o líder, ele precisa manter a sua integridade. Ele é líder dentro da igreja, ele é líder em qualquer lugar que ele estiver e encontrar os seus liderados. Ok? O terceiro, terceira característica, e essa é muito importante também, é o preparo. Quantas pessoas estão dentro do Ministério Infantil, são líderes, mas elas não têm o preparo. Por que elas não têm o preparo? Porque não têm buscado. Então, você que chegou aqui nesse curso, você é um vencedor. Você é um líder diferenciado. Você está se capacitando, está buscando, né? Eu não sei todas as coisas. Também estou aprendendo todos os dias. Também vou aprender durante esse curso, né? Mas nós precisamos estar preparados. Então, quando Deus te chama, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar. Como? Aprender a cortar EVA? Não. Aprender a fazer um teatro? Não. Ah, já sei. Eu vou fazer, então, coreografia. Não. Como que um bom líder vai se preparar para a obra do Senhor? Através da palavra. Você vai estudar a palavra de Deus. Você vai procurar entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo transmitir com aquelas lições bíblicas para nós, para o dia de hoje, né? Não é que a Bíblia é um livro de alta ajuda. A Bíblia é um livro onde nós tiramos ali lições espirituais importantes para o nosso crescimento pessoal e espiritual, ok? Então, o preparo, ele é muito importante. E ele tem que acontecer em todo o momento. Não é? Ah, hoje eu vou pregar, então eu vou ali e vou estudar. Não. Né? O preparo, ele tem que ser contínuo. Tá certo? Então, agora, o preparo do líder também, só continuando mais um pouquinho esse assunto, não é só no manejar a palavra do Senhor, mas também é no tratar as pessoas. Você tem que se preparar. Você sabe que você vai enfrentar uma situação difícil, alguém vai trazer alguma dificuldade, alguma coisa que aconteceu ali no decorrer de alguma programação. Você também precisa se preparar para ouvir as pessoas, certo? Não é só chegar ali, eu sou o líder, eu vou colocar a minha opinião e vai estar tudo resolvido, não. Precisa se preparar também, né? Buscar em oração o ouvir. Eu preciso ouvir o que as outras pessoas estão sentindo, o que as outras pessoas estão vivendo, o que as outras pessoas podem acrescentar dentro desse propósito, tá? E agora vamos falar do desafio, a característica do desafio. Isso mesmo. Durante o Ministério Infrativo ou qualquer outra liderança que você tiver na sua vida, você vai enfrentar grandes desafios. Mas o bom líder, ele nunca tira o pé, ele nunca sai de cena, né? Opa, aqui o negócio não tá bom, né? Deixa eu sair de fininho porque eu não quero resolver. Não. O líder tem que ter posicionamento. Ele tem que estar preparado para enfrentar todo o obstáculo pessoal, na liderança, né? Enfim, tá certo? Nunca tire o pé, nunca volte para trás. Sempre na sua posição. Enfrentando todos os desafios que vieram. A quinta característica do líder é ajudar. Vem o desafio e depois você vai o quê? Ajudar. Ajudar as pessoas ao seu redor, né? Ter a mesma visão que você está tendo, né? Ajudar as pessoas com as tarefas que você delegou para elas. Porque nem todas as pessoas vão conseguir fazer exatamente como você faria. Estava conversando semana passada com uma líder e ela falou assim, Puxa vida, eu fiquei tão triste, Chalu. O dia das mães não saiu como eu queria. Eu expliquei certinho, coloquei o hino certinho, a coreografia certinha, a dinâmica, tudo certinho. Mas quando chegou na hora, não sei o que aconteceu. Estava tudo diferente. Não foi nada daquilo que eu imaginei. E eu falei para ela assim, quem fez? Foi você, a programação. Mas quem executou? Foi uma outra pessoa. Então, é natural que ela colocou a visão que ela estava tendo daquele contexto todo, né? Se você tivesse feito, teria saído exatamente como você programou, imaginou. Mas quando você passou tudo aquilo na mão de outra pessoa, ela recebeu só o programa. Hum, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Ah tá, ela executou, mas ela fez da maneira que ela achou que era importante. Na maneira que ela conseguia fazer. Tenha certeza, ela deu o seu melhor e aquele foi o melhor que ela podia fazer. Não critique, não murmure, não desanime o outro. Ajude, elogie, fale parabéns, você conseguiu. Olha, na próxima vamos fazer assim e vai colocando ideias, ok? Então, o bom líder, ele ajuda e ele também coloca fogo na fogueira. Como assim, Tia Lu? Isso mesmo, né? Se você não colocar o fogo na fogueira, as coisas acontecem. Muito frio, sabe? Ah, vamos fazer de qualquer jeito. Ah, vamos fazer para Jesus, né? Ele recebe, é de qualquer maneira. Não, coloque fogo na fogueira na sua equipe. Como? Olha, eu tive uma visão. Nós vamos fazer, vai ser agora, né? Vai ser o quê? Dia do pastor, isso mesmo, dia do pastor. Vamos fazer uma homenagem, vamos fazer algo diferente, vamos surpreender. Bom, ano passado a gente fez uma cesta de frutas. Ah, no ano passado, no ano retrasado a gente deu livros. Não, agora vai ser algo diferente. O que que vamos fazer? Uma serenata. Serenata? Isso mesmo. Quem pode cantar? Quem pode tocar? Quem pode, sabe? Coloca fogo. Fogo. E as pessoas vão, eu posso isso, eu posso aquilo. Ah, vamos fazer assim? Vamos fazer uma faixa? Vamos? Você entendeu? Colocar o fogo na fogueira não é fazer com que as pessoas se queimem, não. Não é magoando as pessoas, é fazendo com que as pessoas se sintam motivadas. Eu estou participando dessa jornada. Eu também quero aprender, eu também quero fazer mais. Eu quero colocar as minhas opiniões em práticas. Isso é colocar fogo na fogueira, tá? Estimular as outras pessoas a executar o seu melhor nas suas funções. Tá certo, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto, né? Uma característica importante. Sobre o tempo. Isso mesmo, o tempo. Você conhece o líder? Quando você vai falar com ele, vai passar alguma dificuldade com ele, e ele olha assim pro relógio, só um minutinho, eu já volto, tá, gente? Só um minutinho. Mas não volto. Ou aquele líder que você tá conversando com ele, e em vez dele olhar pra você, ele está lá, pensando, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho programado. Meu Deus, o que será? Né? Bom, tem o líder que ele gosta de dar desculpa. Hum, eu tenho um caso pra cuidar, irmã. Fala rapidinho. Olha, você não quer mandar uma mensagem no WhatsApp? Depois eu te respondo, né? E não responde. Não dá atenção devida. O líder, ele tem que entender que ele tem que ter tempo. Ele tem que gastar a sua energia naquilo que ele se propôs a fazer. Né? Então, ter tempo de ouvir, de ajudar, de incentivar as outras pessoas, de corrigir as pessoas com carinho, com amor, tá certo? Não é chegando de qualquer maneira, não. Então, o líder, ele tem que entender que ele tem que ter esse tempo que ele vai doar a sua capacidade, a sua energia e a sua inteligência para as outras pessoas. E saber, né, que ele, muitas vezes, ele vai ter que abrir mão de algo pessoal, de algum desejo que ele quer fazer em prol dos outros, tá? Então, pelo mesmo propósito, pelo mesmo ideal, muitas vezes, abrimos mão daquilo que achamos que é importante para nós. E a última característica que eu quero falar com você é que você precisa entender que todo líder, ele é uma pessoa de carne e osso. É um ser humano. E como todos, tem seus altos, seus baixos, seus defeitos, suas qualidades, né? Então, o líder, ele sente raiva, ele sente medo, ele sente desejos, né? Ele sente tristeza, mas ele também sente alegria, não é verdade? Isso faz parte da nossa vida, faz parte de quem somos. E você precisa conhecer a sua raiva, a sua tristeza, a sua alegria, né? O seu medo, a sua ansiedade. Você precisa se conhecer primeiramente, tá certo? E aí, você vai desenvolver todas essas outras características que nós falamos aqui. Mas, Tia Lu, todo mundo desenvolve essas características? Não. Mas aqueles que têm um propósito, aqueles que têm. O verdadeiro chamado de Deus para a sua vida, esse sim, eles conseguem desenvolver essas características. Tá certo, gente? Então, hoje, nossa aula é para falar sobre a característica de um verdadeiro líder. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não quero me prolongar. As aulas são online. Eu sei que você tem muita coisa para fazer. Né? Mas, todas as quinta-feira, vão ser treze quinta-feira, nós vamos estar aqui juntinhos, aprendendo uns com os outros. Tia Lu, como nós vamos aprender uns com os outros? Com o vídeo, ele é fechado. Vai ser exclusivamente para quem faz parte do curso online. Então, no Facebook, está em torno de duas mil pessoas. No Telegram, está em torno aí de duzentos e pouquinhas pessoas, né? Então, são essas pessoas que vai ter acesso. Você pode colocar o seu comentário, tanto aqui ou no meu privado. Tia Lu, eu tenho uma dificuldade. Qual é a sua dificuldade? Minha dificuldade é de ouvir as pessoas. Eu não tenho paciência. Ah, Tia Lu, eu tenho uma dificuldade. Qual é a sua dificuldade? A minha dificuldade é que eu falo muito, mas não faço nada. Tá certo? Então, você tem essa liberdade durante essas treze semanas, né? São treze quinta-feiras. Você tem essa liberdade de estar mandando mensagem no meu WhatsApp, que é 129984-1312. Vou colocar aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Pode me seguir também nas outras redes sociais, pode pegar ideias que tem aqui no nosso canal do YouTube. Eu posto vídeo quase que diariamente, né? Só não posto quando eu tenho uma pregação. E aí eu me dedico à pregação. Mas não precisa me dar crente, não precisa copiar o molde, falar, ah, eu vi da Tia Lu, e aí eu gostei da ideia, e fiz. Não precisa nada disso. Porque ao longo do tempo, nós aprendemos que tudo é dado por Deus. E pra quê? Pelo único propósito. Nós todos estamos trabalhando para o reino. Se eu ver algo em você que me chame a atenção, eu também vou querer fazer. Então aproveita, irmãos. Pode usar tudo, sem medo de... Ah, a Tia Lu vai reclamar, a Tia Lu vai achar que eu tô imitando. O líder não pensa assim. O líder, ele não quer que as pessoas se fechem, ele quer que as pessoas se abrem, né? De uma ideia, você consegue fazer outras coisas ainda melhores, mais bonitas, entendeu? Por quê? Porque a habilidade, o dom, o talento, ela vem da parte de Deus. A habilidade não. A habilidade é você que desenvolve. Mas o dom e o talento vem da parte de Deus. Então, coloca isso no seu coração, na sua mente, né? Pra você entender quem você é. A partir do momento que o Senhor me chamou, eu tenho um ajudador. É a Tia Lu? Não. É a Tia Fátia Rodrigues? Não. É o Espírito Santo de Deus, tá? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. Ele leva a gente a conhecer outras pessoas que vão nos ajudar ministerialmente. São pastores, são lideranças, são amigos, né? Enfim, é o Espírito Santo que age em nosso meio. Que você seja realmente um líder abençoador, que não permita que as pessoas se fechem, mas que também tenham visões, né? Que realize sonhos, projetos e propósitos e que ande junto com você na mesma jornada. Porque nós temos uma missão. Almas para o reino. Amém, gente? Até a próxima aula. Já estou com saudade de vocês. Não sei se vocês estão com saudade de mim. Beijo! Fica com Deus! Lembrando rapidinho que você precisa preencher a lista de chamada. Como, Tia Lu? Chamada online? Isso mesmo. No comentário, coloca aí o seu nome. Ou boa noite, estou aqui. Enfim, seja criativo. Você é líder. que você precisa preencher photos, Eu tenho que fazer e-mail. Eu sei que você só preenche oшего. Eu sou eu chegando fora.